Olá galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade será na pochila de ciências. E aí, vocês gostam de ciências? É bem legal. Então hoje nós vamos falar sobre as plantas. Plantas e vegetais é a mesma coisa, tudo bem? Hoje nós também vocês vão conhecer as partes das plantas e suas funções. Tia, a planta tem parte? Sim, igual a gente tem braço, pé. A planta também tem algumas, tem suas partes e cada uma dessas partes tem uma função. Então vamos para a primeira parte da planta. A primeira parte da planta é a raiz. Isso, a raiz, o que ela faz? Qual é a função? Para que ela serve? Para sustentar a planta e também retira, desculpa, desculpa aqui gente, sustentar a planta e ela também retira do solo água e sais minerais que são nutrientes para a planta sobreviver. Entenderam? Aí na nossa pochila fala de três tipos de raiz. A tia vai falar com vocês, mas vocês não precisam gravar esses nomes, são mais difíceis. A primeira é raízes tuberosas. Nossa, que nome! Raízes tuberosas. Ela armazena grande quantidade de substâncias, por isso muitas são comestíveis. A gente pode comer como a mandioca, a cenoura, a beterraba. Elas são raízes tuberosas. E também temos as raízes tabulares. Geralmente são as raízes de árvores muito altas e tem como função aumentar a sustentação da planta ao solo. E a última raiz é raízes sugadoras. São as raízes de plantas parasitas. Elas sugando a planta, ok? Entenderam aí sobre raízes? A outra parte da planta, a tia tá falando aqui seguramente, plantas completas, tá bom? Tem todas as partes, pois tem plantas que elas são incompletas, tudo bem? Nós vamos falar do caulo. O caulo serve pra o quê? Ajudar a sustentação. Ajudar... Desculpa, gente. Ajudar a sustentação e conduz nutrientes a todas as partes das plantas. Entendeu? Ou tem uns livros que falam caule ou tronco. Caule e tronco é a mesma coisa. Outra parte da planta, a folha. Vamos ver qual é a função dela? Na realidade, ela tem três funções. Serve pra respiração, transpiração e fotossíntese. É através da folha que a planta respira. Fotossíntese, a tia vai falar na próxima aula, vai explicar melhor, tudo bem? A flor. A flor. Qual é a função da flor? Ela é responsável pela reprodução das plantas. Nem todas as plantas têm flores, ok? E por último, o fruto. É a parte da planta que se desenvolve ao redor das sementes. Ela guarda e protege as sementes, tudo bem? Lembrando também, que nem todas as plantas dão fruto, tudo bem? E aí, gostaram da aula? Então, lembra, nós falamos agora das plantas, as partes das plantas e suas funções. Só pra relembrar, ó. As partes das plantas são raízes, caule, folha, flor e fruto. Isso, uma planta completa, tudo bem? Agora, nós vamos para as nossas atividades. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho das plantas, das partes das plantas e suas funções, nós vamos fazer a nossa atividade. A primeira atividade se encontra na página 316. Número 1. Compare as plantas das imagens e escreva o que você percebe em cada uma delas. O que você está vendo em uma e em outra? Ó, já vou dar uma dica. Uma tem flor, a outra não tem. Então, vocês vão ver, vão escrever o que tem em cada uma delas, tudo bem? Nós vamos agora para a página 318. Vamos lá? 1. Luquinha estava ajudando seu pai no jardim. Quando tirou a plantinha do vaso para plantá-la no jardim, ficou curioso sobre a parte que estava escondida dentro da terra. Você sabe como se chama essa parte? Que fica lá escondidinha e que a gente não vê? Porque, eu acho, a tia já explicou, vai ser super fácil, é. 2. As raízes têm várias funções, lembra que a tia falou? Você já deve ter visto árvores bem grandes e bem altas, não é mesmo? Vocês já viram aquelas árvores grandes, né? Observe a imagem a seguir e escreva uma legenda. A tia escreveu uma legenda. Escrever uma legenda é o que você está vendo nessa imagem. Temos aí uma árvore bem alta e uma menina olhando para ela. Vocês vão escrever a legenda. Agora, nós vamos para a página 320. Aí tem o número 5. Vocês irão responder. Você consegue agora identificar as raízes da planta na imagem a seguir? Faça uma seta mostrando onde elas estão. Então, temos uma imagem de uma planta. Vocês irão fazer uma setinha indicando onde se encontra a raiz desta planta. Tudo bem? Entendeu? Então, essas são as nossas atividades de hoje. Lembrando, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato com a tia, tá bom? Beijo, até a próxima aula.